Eu aprendi o seguinte, ninguém é mais bem tratado pelo tamanho que tem, você é pelo que você faz, pelo que você fala, e eu digo sempre, se você não se respeita, não exige respeito de ninguém, só merece respeito quem se respeita, é assim que eu mudo pelo dia. Presidente, um abraço para o pessoal que acompanhou a caravana, agradecer para essa turma toda que está conosco aí, ao povo que nos acompanhou. Olha, eu sou grato, eu peço até desculpa de ser o causador de transtorno em alguma cidade, porque o problema me parece que é comigo, mas eu estou tranquilo, eu sou agradecido a todo mundo que vai terminar a caravana no dia 15, e a caravana para nós significa paz, significa tranquilidade, significa discutir o futuro do Brasil, ou seja, quem pode discutir o futuro é quem tem passado, é quem fez, eu não preciso ficar inventando, eu só tenho que falar, nós já fizemos isso e vamos melhorar isso, isso, isso e isso. Quando eu falo que eu vou federalizar o ensino médio, você percebe que a juventude gosta muito, gosta, trazer o ensino médio. Como o senhor fez as universidades, os institutos, eles sabem o que o senhor vai fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer mesmo. E quarta-feira, então, Presidenta Gleisi, quarta-feira, lá na Boca Maldita, agora vai ser. Bom dia. Quarta-feira. Não, na Praça Generoso Marques, quarta-feira às 17 horas, é o grande ato de encerramento da nossa caravana. Lá em Curitiba. Pelo Sul. Em Curitiba, claro. Curitiba, lá onde o presidente já foi recebido tantas vezes com carinho. Praça Generoso Marques. Ele que fica falando da Boca Maldita. O que o senhor ia fazer da Boca Maldita? É o final da Boca Maldita. Mas aí me parece que o prefeito não queria, não sei o que, não tem problema desse. O nome é bonito, Boca Maldita. Boca Maldita. É que lá é sempre onde a gente faz os nossos eventos, os atos políticos, enfim. Mas, enfim, eles não liberaram, então nós vamos fazer em outro lugar. E vai ser bonito de qualquer jeito. Na Boca Maldita, em 2010, o companheiro... Não, em 2006, o companheiro Riquião não estava no nosso comitê. O candidato era o Osmar Dias. Eu cheguei no palâmetro, tem umas 30 mil pessoas. E me disseram, o Riquião não está aí. O Riquião fazia crítica à economia, fazia crítica ao Livre Duda, ao Palocci. Aí eu cheguei no palâmetro, que eu era o último a falar. Quem estava lá era o vice do Riquião, mas ele não estava. Eu fui terminar o meu comitê, eu falei o seguinte. Então, eu queria dizer aos eleitores do PT o seguinte. Eu sei que o Riquião faz crítica ao meu governo. Eu sei que ele não está aqui. Mas eu queria pedir para vocês, quem for votar em mim, tem que votar no Riquião. Porque ele é o melhor para o estado do Paraná. Porque eu gosto do Riquião de graça, bicho. O Riquião eu gosto dele, porque eu gosto. Eu gostava do Mário Covas. Sabe? São pessoas que a gente gosta pelo caráter dele, pelo jeito deles. Sabe? E o Riquião, embora tenha aquele jeitão, às vezes, que assusta as pessoas. Comigo ele sempre foi um companheiro de primeira qualidade. E o Riquião tem uma coisa, é muito solidário. Isso. Muito solidário. Ontem teve aqui, inclusive, com a gente. O senhor fez muito bem. E é nisso que a gente tem que respeitar ele. Outro dia vamos fazer uma transmissão dessa com a presidenta para escolher as músicas que ela gosta. Eu gosto de todas as que ele gosta, as do Gaucheta. Ela vai ter nem os ricos, mas queremos. Ritos? Não, eu gosto de Gaucheta. Você está tocando Querência Amada? Querência Amada, conhece. Querência Amada, por exemplo. Claro. Céu, Sol, Sul, Terricor, que ele gosta, também eu gosto. Qual é a música típica do Paraná? O Paraná tem música sertaneja, né? Do interior, por exemplo, Milionário José Rico é do Paraná. Eu gosto muito de Milionário José Rico. Fazem música sertaneja. E outro dia vamos fazer com o Márcio Macedo para falar de Sergipe, e com o Emílio para contar Osasco. É, vamos falar de música. Esse é o programa musical do Pimenta. Tá, gente? Forró. Forró. Mas vem uma batienza, ó. Hein? Vem uma batienza. É porque é forró, que é pra você escutar com o coração. O forró é pra você escutar com o corpo inteiro. É, é verdade. Sabe? Forró começa a tocar. Não dá pra dançar essa. E a música... Não dá pra dançar essa aqui. Claro que dá. Não dá pra dançar. Não dá pra dançar. Não dá pra remelente. Você já viu mexer as cadeiras no forró? Já viu? Um bom dançarino. Porra, eu não sou dançarino. Agora, a música clássica é pra ouvir com a cabeça. É pra você deitar a cabeça no travesseiro e sonhar, viajar, pensar. Depois bota a canta alegre em tempo. O senhor é o cara aí, presidente. O senhor é o cara. Foi muito legal. Presidente, quero agradecer pro senhor mais uma vez. E... E o Stuker. Outro dia eu vou fazer uma live com o Stuker, presidente. O Stuker conta muita história. Quero saber se é verdade. Agora mente muito. Mente muito. Boa. Hã? Putzana. Conheço isso desde pequeno. Conta nem história. Conheço desde pequeno. O Stuker. Um abraço, presidente. Esse é o Canto Alegre Tense, presidente. Esse é o Canto Alegre Tense. E agora... Obrigada. Esse é o Canto Alegre Tense. Vamos pra estrada. Quarta-feira. Cerrar com chave de ouro. Lá no centro de Curitiba. É isso aí. Presidente. Amanhã. 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 E lembrar. E lembrar. A nossa carafana é de paz. Quem quer guerra... Bom, não sei o que é. São um... Grupo milícias direita. Um jeito obscuro que eu não conheço. Eu não conheço. Não sei dizer quem é. Não sei dizer quem... Não sei das quantas e tal. Mas de qualquer forma, são brasileiros e brasileiras. O nosso trabalho é não ficar nervoso. É conscientizados. Menos ódio, mais amor. Afinal de contas, urna não é lugar de depositar ódio. É lugar de depositar sonhos e esperanças. Vamos fazer isso muito a sério. Pra esse país voltar a sorrir, a acreditar e a sonhar. Um abraço, presidente. Valeu, meu. Obrigado. Obrigado. Vamos juntos.